Quer saber como é viajar de trem aqui na Europa, na primeira classe? Pois eu te mostro a partir de agora. Olá pessoal, bom dia! Olha só a gente começando um novo dia na estação de trem de Veneza. Essa cidade encantadora que a gente gosta muito e na verdade já tem vários vídeos aqui no canal. Se você não viu ainda, depois que terminar esse você corre assistir. A gente aproveitou muito essa cidade, esses canais, essa comida boa, mas agora é hora de mudar de destino. E nós estamos saindo aqui de Veneza e indo para Florença de trem. E é isso que a gente quer mostrar para vocês hoje, porque é uma forma de transporte muito boa aqui na Itália. Na verdade, praticamente a Europa toda. E fazer essas mudanças de cidades super conhecidas, a melhor forma é assim, de trem. Mas a gente está querendo fazer um vídeo diferente. Nós vamos viajar de primeira classe, é isso mesmo. É a primeira vez que a gente viaja de primeira classe aqui na Europa de trem. E a gente está ansioso para mostrar para vocês. Por isso é claro que se você não for inscrito no nosso canal, já se inscreve. Deixa seu like no vídeo e compartilha com os amigos. Então bora viajar de trem na Europa de primeira classe. Tchau! 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 A primeira coisa que você precisa ficar atento quando você está comprando o seu bilhete é o tipo de assento que você tem, porque existem duas formas. Ou esses que são um de frente para o outro, com uma mesinha. E aí, obviamente, você pode compartilhar com pessoas que você não conhece e é relativamente perto. Ou os assentos que estão um na frente do outro. E aí você tem a poltroninha ali só para você. Um dos motivos que fez a gente comprar a primeira classe é porque basicamente todos os assentos da classe normal eram um de frente para o outro. E pouquíssimos eram aqueles que eram um atrás do outro, que você ficava com a poltrona só para você. E esses já estavam todos vendidos. E a gente não queria correr o risco de pegar um trem de três horas, porque esse trem ele dura três horas, e sentar com gente que a gente não conhece. Então, a gente pagou um pouquinho a mais, deu 15 euros no total para nós dois, num bilhete de 45, que seria o normal. Esse aqui está custando 60 euros para os dois. E aí a gente vai viajar. O que a gente sentiu, primeiro, é que a poltrona era bem mais espaçosa, mais larga, mais bonita. Então, vamos continuar apreciando a paisagem. Daqui a pouco a gente mostra tudo daqui, inclusive a outra classe. Claro que se você estiver viajando sozinho, existem poltronas individuais como essas. E eu queria falar uma outra curiosidade. Os assentos, eles nunca reclinam. Isso é bem comum do trem. O que acontece é que você tem uma alavanca aqui embaixo, você joga essa parte do assento para frente. Aí fica super confortável também, olha só. E é só relaxar. Uma coisa importante para você saber é com relação às tomadas. Se você quiser recarregar seus equipamentos, está tranquilo, tem tomadas aqui na primeira classe. Mas atenção, hein? Se você estiver nessas poltronas com mesinha, um na frente do outro, aí todo mundo tem tomada. Uma aqui na janela, a outra lá pertinho do corredor. Se você estiver na poltrona, uma atrás da outra, aí é um pouquinho mais complicado para quem está no corredor. Porque a tomada, ela é dupla, então dá para os dois usarem. Mas elas ficam aqui, olha, do ladinho da janela. Essa aqui é a área entre os dois vagões da primeira classe. E normalmente é aqui que tem lugar para você colocar a sua bagagem. Isso em todo trem que a gente viaja. A gente ainda não visitou as outras classes, mas aqui na primeira classe não tem espaço para colocar a bagagem. Isso a gente estranhou muito. Então aqui tem o banheiro, como normalmente tem em todo trem. Daqui a pouco a gente mostra para vocês. E aqui teria aquelas gavetas para você colocar e não tem. Olha como que a gente achou para colocar nossas malas. Vem aqui. Aqui você vê que a gente colocou mala aqui no corredor mesmo. E a nossa, vem aqui. A gente teve que enfiar entre os bancos, porque era o único lugar que tinha para colocar a mala grande. Então você não tinha aquelas gavetas para colocar normalmente. A gente achou aqui e colocou. E as outras pequenas todas aqui em cima. Que cabem super. Alguns trens, inclusive, você consegue colocar a mala grande em cima também. Nesse aqui não cabe. Mas foi assim que a gente achou. Então se estivesse muito cheio, provavelmente você teria problema para achar o que era para colocar a mala grande. Isso nos surpreendeu negativamente, porque nunca é assim. Daqui a pouco a gente vai lá nos outros vagões e a gente mostra se lá também é assim ou se tem outros espaços. Então vamos continuar acompanhando a viagem. Todo trem sempre tem um vagão. Então cozinha. E a gente achou desse aqui. Mas uma decepção totalmente. As máquinas, primeiro que não tem ninguém vendendo, não tem serviço, não tem atendimento, nada. Só existem máquinas. E as máquinas estão completamente desligadas. As de comida não tem absolutamente nada. E as de café aqui, completamente desligada. Então quem deixou para comprar coisa aqui no trem, se deu mal, porque não tem o que comer. E esse trem, ele sai de Veneza. A gente vai parar em Florença, mas ele vai até Roma. Então ele literalmente cruza o país. E não tem nada. Complicado isso. Vamos continuar andando. Quero mostrar para vocês o banheiro aqui do trem. Ele é pequeno, mas dá para se acomodar aqui tranquilo. Opa, está balançando. Pia desse lado, o vaso do lado de cá. E uma coisa interessante, os acionamentos, tudo nos pés. Então você não precisa tocar em nada, nem para dar descarga, nem para lavar a mão. Depois de três horinhas, chegamos na movimentada estação de trem de Florença. Essa cidade é incrível. Foi muito tranquilo. A gente espera que vocês tenham gostado. Deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com os amigos. Agora a gente vai explorar Florença. Até a próxima. Tchau, tchau.